Sete princípios, sete chaves, sete segredos, que todas as pessoas que venceram, independentemente do setor, da área, usaram esses princípios, consciente ou inconscientemente. Passo número um, zere o seu passado. O que significa zere o seu passado? E eu faço a seguinte pergunta, será que no seu passado e no meu, nós cometemos erros, enganos, equívocos, tomamos decisões erradas? Será que alguém nos causou um grande prejuízo, tirou vantagem da gente, nos ofendeu, nos magoou, se aproveitou da gente? Será que apenas a lembrança, a recordação daquela situação já gera um mal-estar? Uma angústia, uma aflição, um sentimento terrível dentro da gente? Será que passamos por situações assim? Com certeza passamos. E eu descobri que as pessoas que vencem, elas são capazes de virar a página do passado e deixar para trás. Eu descobri que as pessoas que fracassam, elas vivem presas ao passado. Não importa se foi há 5 anos, 10 anos, 15 anos, elas vivem remoendo, revivendo, sofrendo novamente uma situação da qual elas não têm mais controle. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço. Parece até um gravador, né? Você encontra com a pessoa, ela repete a mesma história, vez a duas vezes, de situação que aconteceu lá atrás. E sabe o que eu descobri, gente? Não importa quanto você sofra com a situação do passado. Nada nós podemos fazer para mudar aquele passado. Então, não precisamos sofrer por ele. Sabe por que não, gente? Porque o passado já, já passou. Nós podemos somente mudar o nosso presente. E o mais importante, o nosso futuro. Princípio número 2 também é emocional. Aumente a sua autoestima. Sabe por que? Infelizmente, a maior parte da população brasileira é pobre. É ou não é? É. E tem duas razões por que a nossa população é pobre. Uma eu vou explicar agora e a outra eu vou explicar lá na frente. Você sabia que o pobre tem um jeito pobre de pensar? O pobre pensa mais ou menos assim. Meus avós eram pobres. Meus pais eram pobres. Eu nasci pobre, vou morrer pobre. E sabe o que vai acontecer com essas pessoas, gente? Vão morrer pobre, porque já aceitaram a pobreza com uma condição permanente. Aquele que vence, independentemente da circunstância que ele está hoje, ele é capaz de se projetar, se visualizar num novo momento de vida. E ele paga o preço, seja qual o preço for, até conquistar aquele ponto que ele deseja alcançar. E quando eu falo em pagar o preço, não somente em termos de esforço próprio, mas acima de tudo em termos de conhecimento. Porque o dinheiro, você pode até perder o seu dinheiro, mas o conhecimento, a experiência, você nunca vai perder. Princípio número 3, agora é racional. Determine quanto você quer ganhar. Coisa interessante. Nós, todos nós, temos metas. Eu já descobri o seguinte. Quando a pessoa não entrou na faculdade, a meta principal dela é entrar na faculdade. Depois que ele entra na faculdade, a meta principal dele é sair da faculdade. Quando ele sai da faculdade, a meta principal é encontrar um emprego. Quando ele encontra um emprego, daí ele quer comprar uma casa. Quando ele compra a casa, daí ele quer encontrar a mulher da vida dele. Quando ele encontra a mulher da vida dele, ele quer casar com a mulher. Quando ele casa com a mulher, ele quer ter filhos com a mulher. E quando ele tem filho, ele quer começar a preparar o filho para ir para a faculdade. Não é engraçado isso? Então essa é a nossa vida. Nós vivemos baseados e norteados por metas. Mas a pergunta que eu faço a vocês, amigos e amigas, é quantas pessoas vocês conhecem que têm metas definidas, específicas, sobre a sua vida financeira? Poucas. E sabe o que acontece quando a gente não tem uma meta financeira estabelecida e bem clara e bem definida? A gente não cumpre a meta. Eu descobri que cada pessoa tem um valor invisível estampado no peito. Não importa se hoje você ganha mil reais, se você ganha dois mil, três mil, dez mil, vinte ou trinta. Você tem a capacidade de mudar esse valor invisível no seu peito. E é tão interessante que depois que você passa a estampar um valor diferente na sua camisa, o universo passa a agir a seu favor. Pessoas vão ser colocadas do seu lado. Circunstâncias vão ser colocadas ao seu lado. Ambientes novos vão ser colocados aos seus novos. Conexões, comunicações, ligações vão ser colocadas. De forma que aquele seu pensamento, aquele seu ideal, passa a se materializar. Mas somente você é que pode mudar esse valor estampado. Eu não posso. A sua mulher, seu marido, seu pai, seu irmão, irmã não pode. Seu chefe não pode. Somente você pode mudar. Princípio número quatro. Racional também. Todos aqueles que venceram, em algum momento eles tiveram que criar a sua própria atividade comercial, ter o seu próprio negócio, construir a sua própria empresa e daí formar um time de campeões. Pessoas que tenham os mesmos princípios, valores, ideais, metas e objetivos que você tem. Porque ninguém jamais fez algo grandioso sozinho. Todos aqueles que venceram, venceram por serem capazes de se unir a outras pessoas e formar uma rede de distribuição em larga escala, capaz de atingir o mercado em grande escala. Mas vai ser você que vai ter essa visão, essa estratégia de como desenvolver esse time de campeões. Princípio número cinco. Fundamental, gente. Mais importante que saber ganhar o dinheiro, é saber guardar, poupar, economizar, guardar um pouquinho a cada mês. Mas, independentemente de qual seja a sua renda, sua receita, salário ou seu faturamento. Você só vai prosperar de verdade se aprender a poupar. E se você não fizer isso por você, ninguém fará isso por você. Pergunta, gente. Aprendemos a poupar na pobreza ou na riqueza? É na pobreza, gente. É lá que a gente aprende. Se nós não aprendemos a poupar na pobreza, nós nunca vamos deixar de ser pobres. Então, meus amigos e minhas amigas, se porventura, nessa plateia maravilhosa, existir alguém que julga que está num estado de pobreza, você está no melhor momento da vida. para fazer uma grande virada, uma grande guinada na sua vida. Começar a poupar a partir de hoje, agora mesmo. Mas como que a gente faz isso? Então, eu descobri que todos que venceram financeiramente, pré-determinam, eles pré-definem, eles estipulam com antecedência uma porcentagem. E não importa se é 5%, 10%, 15%, 20%, cada um tem que descobrir e definir por si só quanto é que ele vai reservar para essa conta formadora do patrimônio futuro. Então, bom, se eu for tirar 5%, 10%, 15%, 20% da minha renda e pôr nessa conta, como que eu vou fazer para passar o mês? Se vira nos 30%. Sabe por quê? Depois que você já pagou a si mesmo, o resto é o resto. Mas quando você não tem esse hábito de pagar a si mesmo, você nunca tem o patrimônio e nunca terá. E se você não fizer isso por você, ninguém fará. Princípio número 6, a grande pergunta é, será que você é amigo ou inimigo do dinheiro? Será que você corre atrás do dinheiro? Ou será que é o dinheiro que corre atrás de você? Sabia que tem gente que não gosta de dinheiro? É, tem gente que não gosta. Sabe qual que é o teste? Tão logo a pessoa recebe o salário, ela sai correndo, gastar tudo, não sobra nada. Ela não gosta de dinheiro. E tem pessoas que gostam menos ainda do dinheiro. Sabe por quê? Antes mesmo de ela receber o salário, já gastou tudo. Eu descobri que o dinheiro trata bem quem trata bem o dinheiro. E agora vou fazer um alerta para vocês, minha gente. Antigamente, a pessoa ia comprar uma carteira de documentos, e ela abria a carteirinha e era assim, olha. De um lado ela colocava o documento, do outro lado ela colocava o cartão de crédito. Hoje em dia a pessoa vai comprar uma carteira de documentos, parece uma sanfona. Ela abre assim, tem espaço para colocar dez cartões de crédito. Acontece que no final do mês, quando chega o extrato bancário, o que ela ganha não é suficiente para dar conta do cartão. Então, pessoal, vamos parar com essa coleção de cartões. Então, pessoal, dá fim nesses cartões. Princípio número sete. Busque a sua origem divina. Sabe o que eu descobri? Todas as pessoas que venceram financeiramente no seu empreendimento, e tiveram sucesso permanente, eles tiveram uma conexão com uma força superior maior do que a si mesmo. E eu descobri que quem leva uma vida de fé, ela tem mais perseverança, mais persistência, ela tem mais capacidade mental, tem mais capacidade de organização, tem mais capacidade de disciplina, tem mais capacidade de relacionar-se com as pessoas. Já as pessoas que não têm uma vida de fé, facilmente se entregam nos primeiros obstáculos. A gente já nasce sabendo essas coisas? Eu digo para vocês, a gente não nasce sabendo essas coisas. Não importa o momento de vida que você esteja passando nesse instante. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrisse-vos-á. A gente já nasce sabendo esse instante.